Corolla El Varsente, San Joaquim, Paraguai DJ Eric Orué, tenta copiar, um dia você chega lá Corolla El Varsente San Pedro, Alto Valente Striton, Módulos Tarampos Levanta um café, pra começar, te ouvir, e tentar te conhecer Corolla El Varsente, San Joaquim, Paraguai DJ Eric Orué, tenta copiar, um dia você chega lá Chega lá